Fala aí família F-Tech, beleza? Olha só, aqui estamos nós mais uma vez com as rapidinhas F-Tech E depois daquele vídeo que eu gravei também, em uma das rapidinhas F-Tech aqui no canal Falando sobre a questão do Ivo, será que eu sou burro porque eu comprei o Ivo e tal? Aí teve uma pessoa que perguntou, falou assim, Fernando, mas diz aí mano, qual a sua opinião Quanto àqueles smartwatches barato, como o Ivo 8 Lite, por exemplo, o Ivo 12 SE Também aquele outro smartwatch que a gente conhece bastante também como o Ivo 13 SE O que você diz no resumão desses smartwatches baratos, inclusive outros modelos também? Mano, é o seguinte, a minha opinião sim, é muito válida para você, então fica ligado A minha opinião é o seguinte, sempre eu falo para você, pesquise bastante antes de você comprar o seu smartwatch Sabe por que? É o seguinte, olha, esses smartwatches mais baratos, como o Ivo 8 Lite e assim outros modelos, por exemplo É igual aqueles celulares mais baratos que a gente às vezes compra por aí, né? Você sabe, por exemplo, a Samsung lança um top de linha que é mais caro, mas ela também lança um outro mais barato Mas ela diz o seguinte, olha, os smartphones são mais básicos, é claro, e vão te entregar serviços aí Talvez não tão agradáveis como outros, mas eles servem para você usar Da mesma forma também eu falo para você, em relação a esses smartwatches mais baratos, esses mais básicos, tá? Ele serve também para você usar, é claro que ele vai te entregar menos coisa talvez aí do que o mais top te entregaria Mas são smartwatches bons sim, eu só acho o seguinte, que a partir do momento que você compra um produto Você tem que entender quanto você está pagando e de fato o que aquele produto pode te entregar O que aquele produto é, porque se você talvez comprar um Ivo, se você comprar um smartwatch Que seja qualquer marca aí, baratinho, querendo que ele vai te entregar algo que seja de uma marca, né? Ou então de um modelo superior ao dele ali, que você comprou Claro, você vai ficar super decepcionado, super frustrado Então assim, gente, no resumão é, né? O que eu tenho a dizer desses smartwatches mais baratos? Eles servem também? Eu não quero pagar, Fernando, muito caro, eu quero pagar barato no smartwatch Serve sim, agora é claro, mano, fica esperto porque é claro, ele vai te entregar menos coisas do que o mais caro Mas se presta, ele presta sim, com certeza, tá bom? Essa foi a minha dica pra você nas rapidinhas F-Tech aqui Um complemento do outro vídeo que eu já fiz aqui no canal, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, tchau!